Marcelo, você apoia o Miriam Draga para a prefeita? Sim, apoio. Por quê? Porque a melhor proposta da cidade hoje, e como eu visto também o Ramson Lopes, que está vindo apoiando ele também, entendeu? Vários outros amigos também. A cidade hoje está abandonada, está abarata. As escolas estão sem limpeza, a segurança da cidade está uma vergonha, entendeu? Eu como comerciante, empresário, estou me sentindo no dever de também estar ajudando também, entendeu? E você tem esperança de que Buz volte a ser como é que era? Bem, eu conheci Buz há 10 anos, eu moro aqui já, entendeu? Eu não conheci Buz há muito tempo. Então, no governo do Miriam, todos os prefeitos têm seus problemas, mas existia solução. Hoje, os problemas que existem, não há solução, entendeu? É isso que a gente deseja para a cidade.